O turismo está vivendo o melhor momento, porque o Norte hoje é o segundo destino do Brasil. Estávamos nos últimos lugares antes do nosso governo do Estado, quando eu assumi, nomeei uma equipe técnica, pessoas da área que entendem turismo, dei a redução do que ia haver, do que era o zé de aviação, conseguimos dezenas de voos dentro do Brasil e três voos internacionais. Nós conseguimos em um ano que não conseguiram em 10, 15, 20 anos para o turismo do nosso Estado. Então, retornamos a parcerias com as operadoras principais, como a CVC, que colocou o Rio Grande do Norte como prioridade, que eles já têm esquecido o Rio Grande do Norte. E a CVC acabou de anunciar, vencendo o Ceará, agora para o verão, 300 voos extras. Hoje o Rio Grande do Norte vive com alta estação permanente. O turismo esse ano incrementou na economia mais de um bilhão de reais extra, provocado pelo crescimento da sua atividade. Portanto, é o melhor momento para o turismo que estamos vivendo nos últimos 20 anos. Eu conversei com o dono do hoteleiro da Pipa, um hoteleiro que foi pioneiro lá na Pipa, que tem três hotéis, o Sobre e a Água Fresca. Ele me disse que hoje vive o melhor momento desde que era hoteleiro lá na Praia da Pipa. E ele foi um dos pioneiros daquela cidade, daquela praia, como o primeiro hotel naquela praia. Então, é um momento fantástico. Nosso governo está investindo muito no turismo, gerando emprego e renda. Já se estima 150 mil pessoas trabalhando no turismo em nosso governo. Portanto, foi uma grande vitória. Uma cadeia pra um tempo fantástica, porque teve um governo que fez política pública para fortalecer o turismo.